Very important person, é o que você é e é o que nós vamos falar hoje. Você sabe o que é tratamento VIP no amor? A palavra VIP, ela vem de uma cicla em inglês que diz exatamente o que eu acabei de falar. Very important person, uma pessoa muito importante, né? E hoje, nesse vídeo, eu quero mostrar para você, de fato, como que a palavra de Deus, ela nos ensina a tratarmos as pessoas que nós amamos com esse tratamento VIP. O tratamento VIP que nós recebemos do nosso Senhor, espiritualmente falando, e que nós devemos dar. Porque todo mundo quer se sentir importante, é ou não é verdade? Mas, se você já tem a resposta para essa pergunta, se você já sabe o que é tratamento VIP no amor, você já pode escrever aqui nos comentários. Veja esse vídeo até o final, porque, à luz da palavra de Deus, você vai aprender algo extraordinário hoje. Algo novo, algo diferente, que você vai poder aplicar na sua vida amorosa, casais, solteiros, noivos, namorados, sozinhos. Você vai aprender isso, você vai aprender o que é dar e receber um tratamento VIP na vida amorosa. Inscrever-se, está aqui embaixo do vídeo, já clique agora, você vai receber orações e mensagens todos os dias, gratuitamente. Também tem o gostei, que é um joinha. Você clicando, você manda uma mensagem positiva para o canal do YouTube e ele vai espalhar esse vídeo para outras pessoas também. Eu começo com o versículo que está em Mateus, capítulo 7, versículo 12. O Senhor Jesus disse, Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazeio vós a eles. Bom, você vê que a maneira que nós queremos ser tratados, porque essa é a pergunta, como você gostaria de ser tratado? Quais são as palavras que você gostaria de ouvir das pessoas? Você já pensou que convive com você, que estão ao seu redor? Então, de acordo com o que Jesus está ensinando aqui, nós devemos fazer isso com outra pessoa, ou com as outras pessoas, que é o contrário a toda a lógica desse mundo que nós vivemos. Então, o conhecido tratamento VIP é o quê? É você tratar uma pessoa fazendo ela se sentir importante, fazendo ela se sentir especial. Esse é o significado do VIP. Por exemplo, você vai num show, existe a entrada para todas as pessoas, mas tem a entrada VIP, que são para as pessoas importantes. Você, por exemplo, faz uma viagem de avião, você tem a primeira classe, que é onde você vai ter um tratamento VIP, porque você é uma pessoa importante. Afinal de contas, é a passagem mais cara do avião, é a primeira classe. Então, quando você chega lá num avião, você recebe um tratamento VIP, porque, para eles, você é uma pessoa muito importante. Então, quando você estiver sentado, a aeromoça vai vir, se você estiver de paletó, ela vai perguntar, o senhor quer que eu guarde o seu paletó? Ela é verdade. O senhor quer que eu guarde o seu paletó? Se nós compramos uma passagem na econômica, se a gente quiser guardar a nossa blusa, nós temos que jogar lá no compartimento, junto com a mala, junto com a mochila. Eu, na verdade, quiser guardar. Mas é assim, porque as pessoas, elas têm tratamento VIP em determinados segmentos. Então, você vai ter uma comida melhor, se você estiver viajando em primeira classe, você vai ter uma bebida melhor, você vai ter um assento melhor, tudo é melhor. Porque, aos olhos da companhia, você é uma pessoa muito importante. Então, o tratamento VIP é uma decisão que a pessoa tem que ter dentro dela. Voltando ao versículo, o que é que Jesus fez? Jesus disse, Tudo que quereis que os homens vos façam, fazeio vós a eles. Ou seja, o tratamento que eu quero receber, é o tratamento que eu tenho que oferecer. É o tratamento que eu tenho que dar. Então, todos devem, ou temos que aprender, a fazer o melhor, não só para nós, mas também para o cônjuge. O marido tratar a esposa como VIP, a esposa tratar o marido como VIP. Ser tratado como VIP é ser tratado de uma forma diferente da dos outros. Completamente diferente, como eu dei o exemplo para você. Assim tem que ser no casamento. Um deve dar tratamento VIP para o outro, no namoro, no noivado. E mesmo você que está sozinho no amor, você já aprender isso, aprender essa técnica para você aplicar para o seu pretendente, a sua pretendente no futuro. Então, por exemplo, você que está casado, você está dentro de um relacionamento. Fazer para o cônjuge o que não fazemos e nem faríamos para ninguém, isso é dar um tratamento VIP. Você sabia que Deus fez isso por nós? Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 7, Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6. Na linguagem de hoje, aqui eu tenho uma atualizada, mas eu separei na linguagem de hoje, que diz assim, eu vou ler para você. Ele diz, pois vocês são o povo escolhido pelo Senhor, quer dizer, Deus escolheu, o povo escolhido pelo Senhor, nosso Deus. O versículo continua, entre todos os povos da terra, ele escolheu vocês para serem somente dele. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6 a 8. Então, eu vou ler para você de novo o versículo. Pois vocês são o povo escolhido pelo Senhor, nosso Deus. Entre todos os povos da terra, quer dizer, ele tinha outras opções, tá? Mas entre todos os povos da terra, ele escolheu vocês para serem somente dele. Então, você vê que Deus, de certa forma, nos deu um tratamento VIP. Ele tinha outras opções de escolha, mas escolheu a mim, escolheu a você. Existem muitas pessoas que são melhores do que eu, melhores do que você, mas ele escolheu a nós. Deus escolheu amar o povo de Israel, mesmo sem eles merecerem. Assim temos que ser também. Mesmo que seu cônjuge não mereça, dê tratamento VIP. Seu funcionário, seus sócios. Temos que tratar o cônjuge da mesma maneira que gostaríamos de ser tratados, tá? Eu sei que às vezes não tem recompensa. Você trata bem, recebe maus tratos. Mas a sua recompensa virá do Senhor, virá do próprio Deus. O tratamento VIP, ele vem quando, antes de tomarmos uma decisão, por exemplo, nós consultamos a pessoa amada. Eu não digo, o nosso cônjuge, eu não digo com respeito à fé, porque às vezes a pessoa não está na mesma fé que a nossa e tem coisas que nós temos que ir na nossa fé. É ou não é verdade? Mas você consultar o seu cônjuge, isso mostra que nós estamos valorizando a opinião dele e a opinião dela. Está valorizando a opinião daquela pessoa, né? Um outro exemplo de tratamento VIP. Às vezes tem um problema familiar e ela fica do lado da família e contra ele. Ele fica do lado da família e contra ela. Um fica contra o outro. Ou seja, mostrando que ela ou ele não tem muita importância ou quase nada de importância. Aí vem aquela pergunta. Mas se a pessoa não merece? Ela não merece, ele não merece. Quanto menos a pessoa merecer, mais impacto vai causar nela ou nele um tratamento VIP. Imagine você tratar bem uma pessoa que só fala mal de você. Olha o impacto que isso causa. A pessoa só te critica pelas costas, fala mal de você, mas você sempre trata bem, você está sempre ajudando aquela pessoa. Isso tem um impacto muito grande. E possivelmente, aquela pessoa, cedo ou tarde, vai querer retribuir essa bondade que está recebendo. Por quê? Porque as pessoas não estão acostumadas a serem tratadas assim. Essa é a pura realidade. Por isso, por elas não estarem acostumadas, elas acabam repetindo o que recebem. Entende como é que é? E geralmente um tratamento comum, um tratamento que ela recebe de alguém, ela vai dar aquele tratamento comum. Mas se ela recebe um tratamento especial, ela também vai dar um tratamento especial. Então eu sugiro você perguntar ao seu cônjuge, ao seu companheiro, sua companheira, enfim. Quando que eu te fiz ser muito importante? Essa pergunta é muito boa. Quando que eu te fiz, você se sentir um VIP? Very important person. Very important person. Quando foi que eu fiz você se sentir very important person? Uma pessoa muito importante. E isso serve para todos, tá? Solteiros, casados, noivos, namorados. Aprendendo isso agora, você saberá tratar o seu futuro pretendente, a sua futura pretendente. E claro, você vai ter um relacionamento brilhante e abençoado por Deus. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho de notificações para você ser lembrado dos próximos vídeos que nós estaremos postando aqui. O joinha, não se esqueça de apertar aí o gostei, que vai mostrar esse vídeo às demais pessoas. Tchau. Tchau.